O mar é que os filhos de Deus, eu vi, com a missão de Deus, o chão de Deus, o chão de Deus, o chão de Deus, o chão de Deus, o irmão de Bernardo, de um rei roxo roxo, é de um vento com a nua, chuta, chuta, fria, grande, que o chão de Deus, quem entende, que o xão de Deus, o grande é o meu amor, o chão de Deus, você mesmo quer dizer, O que tem de mim tudo o que tem de mim? As portas do praíbe, marat do te chamou a Vem me dar dar de que a ti é de ti é a ti é a píc Amém. 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 Amém.